DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Vem pro nosso bonde, vem pro nosso bonde Vem pro nosso bonde pra tu ver o que nós pode Vem pro nosso bonde, vem pro nosso bonde Vem pro nosso bonde pra tu ver o que nós pode No fim de semana tá de R1, dia de semana já tá de Hornet Com vários cordão de ouro, no rosto a Juliette O perfume é Hugo Boss e também o Tchuan Tchu Os moleque representam e vêm de lá da Zona Sul É, nós seleciona as mais gata pra poder ir pra chatuba E depois nós leva elas pra nadar lá em Ubatuba Os moleque tá no jet com a gente e ninguém pode E nós fala pras novinhas assim Vem pro nosso bonde, vem pro nosso bonde Vem pro nosso bonde pra tu ver o que nós pode Vem pro nosso bonde, vem pro nosso bonde Vem pro nosso bonde pra tu ver o que nós pode Vem pro nosso bonde, vem pro nosso bonde Vem pro nosso bonde pra tu ver o que nós pode Vem pro nosso bonde, vem pro nosso bonde Vem pro nosso bonde pra tu ver o que nós pode No fim de semana tá de R1, dia de semana já tá de Hornet Com vários cordão de ouro, no rosto a Juliette O perfume é o Go Boss e também o Tchuan Tchu Os moleque representam e vêm de lá da Zona Sul É, nós seleciona as mais gata pra poder ir pra Chatuba E depois nós leva ela pra nadar lá em Ubatuba Os moleque tá no jet com a gente e ninguém pode E nós fala pras novinhas assim Vem pro nosso bonde, vem pro nosso bonde Vem pro nosso bonde pra tu ver o que nós pode Vem pro nosso bonde, vem pro nosso bonde Vem pro nosso bonde pra tu ver o que nós pode Vem pro nosso bonde Vem pro nosso bonde Vem pro nosso bonde O que é isso?